Eu descarreguei nele aí, velho Olha esse corpo, demônio, que isso não existe Caralho, meu cara parece exercita, mano Demônio, demônio Vai, 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 faz uma oração aqui, faz uma oração aqui Caralho Abençoa, abençoa Caralho, caralho Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo Tô aqui com o Lennon e o cu Esse ocudo fez a intro do meu vídeo Então já vamos meter o like nessa porra No vídeo tá eu, Caveira, Silvio Santos e o Real É like, 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 kkk E eu não sei jogar essa merda Eu sei que eu tava atirando aqui na frente Eu vi o cara fuzilando as costas aqui do outro Eu não entendi porra nenhuma E ainda tem C4, tem que plantar C4 aqui também nesse negócio Ih, teu cara tá de foda aqui, viado Eu botei no 3, o bicho tá quase explodindo aqui Olha o cara aí, Caveira Eu tô vendo aqui também Tô achando que essa é essa menina aí O foda é que você tem que ficar, eu também Você tem que ficar tomando conta aqui das costas Pra ver quem vai vir Nem eu também E também dos dos caras Um dos caras é o espião Só que esse espião ele não atira Porque ele não vem com bala Então você tem que ficar de olho no teu time E do outro também O objetivo é matar todo mundo, né? Como sempre E planta C4 também É o BR1, é o BR1 Caralho, eu tô entendendo nada, cara Caralho, eu não fico positivo até aqui sem entender o jogo Eu tô só matando, eu tô vendo os caras Eu tô vendo o cara aqui e tô matando, mano Não é isso não Ah, vou matar todo mundo que eu vi na minha foda Eu tô rushando aqui Ih, o cara deitado aqui, filho Olha o cara deitado aqui, meu Olha o bicho piruleto aqui, ó Olha o cara deitado aqui, ó Para com essa porra aí, meu irmão Caralho, o cara tá deitado aqui Ah, essa menininha, essa menininha tem a voz na ativa Porra nenhuma aqui, mano Rapaz, eu tô rushando aqui Não sei o que é que é pra fazer, não, mas É muita gente no mesmo lugar, meu Deus Olha lá, abri cu Nossa, que HF ali, tá muito cavado Ai, que delícia, cara Ah, cara, qual que foi, mano? Só porque eu tô sem as chamas aqui na bag Puta que pariu, cara Ah, tá explicado É o segredo Caralho, tomei agora, só uma bala Eu tô entendendo porra nenhuma Tô correndo aqui no mapa aqui O que eu vejo de azul aqui Eu tô matando de GR, não tô entendendo? É o que eu vou fazer Meu Deus do céu O espião já tá morto Então agora é GG Olha lá, olha lá O cara tá voando O cara tava lá deitado no meio do nada ali Olha esse cara aí, ó Atirei nele Eu descarreguei nele aí Vai, vai, vai Faz uma oração aqui O cara tá bugado O cara tá bugado O cara tá bugado Ele entrou na sala e bugou Ele bugou não A sala bugou ele, né Na realidade É louco, dá até medo Aparece o tabo ali sozinho O negócio tá tenso Caralho Vamos zoar não Porque vai que Algo verdadeiro acontece, né Meu amigo Não é Algo verdadeiro Eu acho que foi violento? Foi Olha o cara parado ali Olha a coisa boa Delícia Que delícia Pegar os inativos Peguei um inativo aqui agora Caralho Que mapa ridículo é esse aqui Quem foi esse, mano? Do diabo Que deu um rédeo tão violento desse Botei o coquinho e já levei Eita porra Susto O cara do meu time Meu Deus Não, o cara do meu time me matou Eu só tô aqui Eu virei Ele tava de espião Você nem me faz isso aqui não, véi Na moral Tô pegando a costa Entendi porra nenhuma Mas desse modo aqui Na moral Tô entendendo em nada Tutorial de como jogar modo espião Aprenda com o mestre É o seguinte Eu tô de GR Tô entendendo em nada também Eu tava de BR E eu entrei de GR como espião Então Os GR sabe que era eu E os BR não me matam Porque me parece no mapa Como eu sou o espião do time Minha amigo Agora eu entendi Agora eu entendi Explica como é que é esse espião aqui Todo mundo entendeu agora Beleza, show Agora vou com a arma de WGL Ixi Já tô da BR agora Eu só dei a caixa Espera aí Se eu sentar bala nos meus amigos aqui Eu vou acertar o cara? Se o cara for espião ou não Caralho Eu tô achando aqui esse violenta Ah não, não é não Se ele atirou ou não é não Olha Filha da Caralho Toma Filha da negra Caralho Caralho O cara 9A Capeta Caralho Mano Eu matei aqui Né Lendo sem que que Deixa eu ver CBL05 Deixa eu ver a patente Ah, caveira Toma no cu Que escreveram no chat Toma no cu Escreve Jamais 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 farei isso com você Me dá muito medo Me dá muito medo Eu não moro Eu não entendo Como é que funciona As coisas aqui Mas eu vou te falar Mas o cara é burro Caralho Tem gente matando E morrendo De todo lado Aqui Eita porra Minei muito Nesse cara Já vê que eu matava Ó, já não tô entendendo O que tá acontecendo Aqui ó Ó o cara Ah, filha da puta Ah, filha da puta Quatro kills Quem era Era tu, Silvio? Era eu Tava na faca Era eu Eu tô entendendo Não era nada O cara do meu time Passou do meu lado E me tacou a facada Disse Porra é essa É que você andou Bem na hora Que eu dei a machadinha Na cara Eu andando aqui Tranquilo Passei do lado Do cara E pá Opa O louco Tem coisa errada Dei logo um pulo Pra frente Ah, sabia O cara veio Cheirar o meu cangote Ali logo Olha Matei Nem cheirar o meu cangote Aqui não Da sorte não Quando que vai lançar O machado Um da paz Eu acho que é essa Dia 8 Dia 8 né Porque a pré-venda Acaba ali 18 bala 18 bala Dá pra matar 18 bala Ih, tá aqui não Caralho Miserável Opa Tomou Ai, puta que pariu Tinha que ser a 9A Nossa senhora Eu sabia que era esse maldito ali Que tava comigo Valeu pessoal Então é isso aí Dá as suas condolences aí Leno Abriu o cu É nóis Tamo junto galera Valeu Valeu O caveirão falou E a galera que participou Tamo junto Só olhando Tamo junto É Não, não Os caras Os caras Tá de marcação Ai maluco Tu tá fudido Nunca Ó Nunca mais Tu vai saber O que é Money Review Tu nunca vai ganhar O que Ameaçou Não Tu nunca vai ganhar Dinheiro Ameaça Pesada Viu cara Ameaça Pesada Ai cara Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Mas nem Poder falar Abre o cu Não vai Mas poder Falar Tô louco Qualquer Falar que tiver O Z E o 8 Você vai Tomar Strike No seu canal Ó Loco Eu vou Destruir A sua vida Deixa o cara Se despedir Ai cara Isso é maldade Fala ai Fala ai Fala ai Fala ai Fala ai Fala ai Vou falar uma palavra O cara já vai te cortar Aqui ó Vai dar tempo não Tamo junto rapaziada Levanta que boa Valeu Eu vou cortar na edição Caralho Maldade Pô Maldade Meu Deus Ai caralho Valeu Então pessoal É isso ai Até o próximo vídeo Fui Falou Maldade Maldade Maldade